Mas vamos passar agora à apuração dos votos. Está encerrada a votação. A votação será, como é, já consuetudinário, aberta, quer dizer, na presença de todos, a menos que alguém se oponha a isto. O embaixador, o senhor sabe que a Constituição brasileira diz que as sessões, essas sabatinas, elas devem acontecer em sessão secreta. Mas há muitos e muitos anos, essa é a sua quinta sabatina, imagino que todas elas se deram a luz do dia, a não ser quando alguém, quando um sabatinado, um senador, peça, requeira uma sessão secreta para tratar de algum assunto melindroso, que não possa ser tratado do conhecimento do grande público. Senão, nós procedemos sempre dessa forma. E até o senador Anastasia está promovendo já uma mudança da Constituição para adequá-la aos tempos atuais. Ora que eu designo o senador Armando Monteiro para atuar como secretário e solicito à secretaria que proceda à apuração. Já está ali. Confirmado merecidamente pela anonimidade da comissão e eu espero poder levar ao plenário ainda, se for possível, ainda hoje se tivermos fórum na sessão da tarde.